Com essas belas imagens está oficialmente inaugurada a segunda unidade de muitas da Ork Burger. Aliás, se você está verde de fome, se você gosta de lanche bom, se você gosta de comida boa, é na Ork Burger que você resolve esse problema. E hoje a gente está na Barra Bonita, que está recebendo a segunda unidade da Ork Burger, que foi inaugurada agora há pouco, é bem verdade, e está num ponto super privilegiado aqui da cidade. Nós estamos bem atrás da Praça do Teleférico, você está vendo essa iluminação, você que vai aproveitar durante o mês de dezembro, vem para a Barra, vem à noite, tem essa decoração linda também de Natal aqui na Praça do Teleférico, porque nós estamos bem atrás, como eu dizia, na rua Sabino Bola, aqui em Barra Bonita. Essa é, podemos dizer, a primeira franquia da Ork. Aliás, a Ork tem franquias para inaugurar por todo o estado, com um cardápio que só a Ork tem, com uma qualidade que só a Ork tem. Por isso eu estou aqui com o responsável por tudo isso, Luciano Maciel, boa noite, Lu. Que eu tenho o prazer de ser amigo, é um parceiro de desde sempre. Antes de mais nada, parabéns. E Barra Bonita recebendo o que há de melhor em alimentação. E ó, a partir da semana que vem, spoiler para vocês, tem delivery funcionando, e eu garanto, chega rápido e chega no tempo. Boa noite, Lu. Boa noite, tudo bem? Galera, venham para a loja, ela está maravilhosa. Depois o Boni vai passar mostrando para vocês, a gente tem área Kids. Pensamos em cada detalhe, que eu acho que a cidade está bem carente desse tipo de alimentação. Temos um espaço super legal para fazer foto ali, vocês vão gostar pra caramba. Essa é a primeira unidade que a gente está abrindo. Na primeira semana do ano que vem, de janeiro, a gente vai estar abrindo Marília e São Carlos. Então a gente tem mais sete operações aí para a gente abrir até março de 2023. A gente está crescendo rápido, graças a vocês que estão gostando bastante da nossa operação, principalmente do nosso amigo verde que está lá na frente, o nosso Hulk. Cara, eu estou muito feliz, de verdade, da velocidade que as coisas estão acontecendo. Hoje nós realmente somos uma franquia, estamos homologados, estamos tirando a licença da ABF. E agora a nossa expectativa para 2023 até dezembro são 20 lojas. Então é bem audacioso, mas estamos bem focados quanto a essa meta aí. E sabe o que é legal? Vou complementar o que disse o Luciano. É graças a você mesmo, você que fez a Orc, ir até o Jaú Shopping, a Orc que está no iFood, a Orc que tem o delivery mais rápido em Jaú, está vindo para a Barra, vai tomar conta do estado de São Paulo, se Deus quiser, ao longo de 2023. E vocês estão vendo muitas imagens, porque o Hulk está aqui, o pessoal está tirando foto, e não é só criança não, viu? Olú, além das franquias, o pessoal pode seguir, pode entrar em contato com a Orc através das redes sociais da Orc, que estão inclusive mencionadas aí na publicação. Eu estou com um cardápio do tamanho do mundo e eu acho que esse é o diferencial da Orc, né? Um dos diferenciais da Orc, você que vai conhecer em breve o delivery aqui em Barra Bonita, vai ver que chega tudo nada bagunçado, exatamente. É sobre isso que eu ia falar. O Lucas vai entrar aqui para mostrar o cardápio já já, mas passe pelas mesas e pode ver, o pessoal tem molho Heinz, aqui é Heinz em verdade, não é uma coisa que você não sabe de onde veio, não é aquele misturado com água e viu? A batata é a melhor. Ah, está aqui o cardápio, todo lado certo? Ah não, todo lado errado para vocês, lado certo para mim. Dá uma olhada, tem combos, tem lanches individuais, tem shakes, tem tudo, né Lu? Sim, sim. A gente tem vários parceiros, né? A Heineck, a Heinz, a Macken, são parceiros oficiais nossos. Então, todas as lojas que vocês forem comer, eles vão estar presentes aí, 100% do cardápio. Viu, você deu uma olhada, né? Quer ver como é bom? É só você vir até a Orc aqui em Barra Bonita. Veio passear com a família? Vem para a Orc. Mora na Barra, Igarassu, aqui nas Redondezas, mineiros, dois córregos pertinho? Vem para a Orc. Tem na Barra, tem em Jaú e como disse o Lu, se Deus quiser, até o final, você falou 20 até o final do ano que vem? Vão para 30, vão para 30, se Deus quiser. E viu, você vai se surpreender, você que não conhece o lanche da Orc, vai se surpreender, eu garanto. E você que já conhece, pode vir, inclusive a gente estava conversando agora há pouco com uma moça que conheceu em Jaú e estava aí esperando os portões abrirem para vir aproveitar. Viu, a cozinha organizada, tudo feito com capricho, do jeito que você gosta e do jeito que você merece. Quer ter a prova? Venha para a Orc Burger. Pode vir porque a Orc aqui na Barra está te esperando, a Orc em Jaú está à sua disposição e eu garanto, lanche bom, gostoso mesmo, chope trincando, é na Orc, com os melhores parceiros e o melhor para você. Obrigado.